Item de número 9, relativa alteração do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica São João 2, otorgada a hidrelétrica São João 2, localizada no município de Prudentópolis, no estado do Paraná. Relatou o diretor André Peptoni. Então a hidrelétrica São João 2 foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica por meio da portaria 479-2016 do MME, mediante a implantação da PCH São João 2, com obrigação de comercializar a energia gerada no leilão de energia nova, número 1-2016, que foi realizado em 29 de abril de 2016, com início de suprimento para 1º de janeiro de 2021. Em 21 de dezembro de 2016, a hidrelétrica São João 2 solicitou alterar o cronograma de implantação da PCH São João 2. E a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, pela nota técnica 56, de 26 de abril de 2017, analisou o cronograma apresentado pela requerente e apresentou a seguinte conclusão. Com relação à factibilidade do cronograma, a SFG entende que a PCH São João 2 possui risco de atraso na proposta de cronograma, uma vez que o tempo de construção proposto é de 10 meses a menos que o tempo de construção médio do setor para uma usina desse porte. Pondera a SFG ainda que, porém, se o agente demonstrar estratégia e bom desempenho, o prazo previsto pode ser cumprido. Ressalta ainda também que a data de operação comercial proposta não afetará a data de início de suprimento prevista no leilão. Quanto ao descumprimento do cronograma vigente, não foi apresentado pelo agente nenhum argumento que exclua sua responsabilidade pelo atraso no cronograma. Dessa forma, entende a SFG que não há excludente responsabilidade. A Hidrelétrica São João 2, em 5 de outubro de 2017, requereu à SCG o ajuste do requerimento de alteração do cronograma de plantação da usina, apresentando novo cronograma de plantação. A SFG, pelo Memorando 364, de 13 de outubro de 2017, analisou o novo cronograma proposto pela Hidrelétrica São João 2 e manteve a conclusão exposta na nota técnica 56. Por meio de ofício, de 13 de novembro de 2017, a autorizada apresentou a licença de instalação, o parecer de acesso e informou que as minutas do CUSD e do CCD da PCH São João 2 devem ser emitidas pela COPEI Distribuição nas próximas semanas e, tão logo sejam assinadas pelas partes, os contratos serão encaminhados ao anel. A SCG, mediante a nota técnica 924, de 21 de dezembro de 2017, recomendou à diretora da ANEL indeferir o pleito de alteração do cronograma da PCH São João 2. E na primeira sessão de sorteio público-ordinário de 2018, realizada em 8 de janeiro, o processo foi distribuído a essa relatoria. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A interessada apresentou o novo cronograma de implantação da PCH São João 2, conforme o quadro. Como assinalado pela SCG, a energia proveniente da usina destina-se ao ambiente regulado, cujo início da operação comercial das três unidades geradoras estava previsto, respectivamente, para 1º de abril, 1º de maio e 1º de junho de 2018, segundo estabelecido na portaria de autorização. A requerente justificou a postergação dos marcos do cronograma proposto com base na impossibilidade de conclusão do licenciamento ambiental de instalação da PCH São João 2 pelo fato de o órgão licenciador, que foi o Instituto Ambiental do Paraná, necessitar da anuência da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para a construção do empreendimento. Ao analisar o cronograma proposto pela hidrelétrica, a SCG asseverou que a data de operação comercial prevista para a última unidade geradora não afeta a data de suprimento do leilão estabelecido em 1º de janeiro de 2021. Verifica-se também que o novo cronograma representa a postergação de aproximadamente oito meses dos marcos do cronograma analisado na nota técnica 56, mantendo-se o tempo de construção de 19 meses, ou seja, 10 meses mais rápido que a média histórica do setor, que é 29 meses. Por essa razão, a SCG concluiu que o novo cronograma submetido ao anel possuía risco de não ser cumprido pela autorizada, haja vista que o tempo de construção proposto era inferior a 10 meses se comparado à construção média do setor. É claro, se se chega à média é porque tem prazo inferior e prazo superior. A SCG ressalvou que, se o agente demonstrasse estratégia e bom desempenho, o prazo proposto poderia ser cumprido e destacou que a data de operação comercial proposta não afetaria a de início de suprimento prevista no leilão. Quanto aos motivos alegados para o atraso no cronograma defendido na portaria, a interessada sustentou que o cronograma apresentado em 9 de outubro de 15, na fase de cadastramento lá na EPE, para a participação do leilão, estava descasado do cronograma real, uma vez que o leilão inicialmente previsto para janeiro de 18, ocorrer apenas em abril. Acrescentou que, durante o processo de habilitação, a empresa solicitara à CEL o ajuste do cronograma, o que foi indeferido. Assim, o cronograma constante da portaria era originalmente elaborado na fase de inscrição do leilão no sistema. Tal justificativa não deve ser acolhida, considerando destacado pela SCG, que em que pese o agente ter se articulado para a alteração do cronograma antes da conclusão do processo de habilitação, o cronograma aplicado em sua portaria de autorização foi informado pelo próprio agente e deve ser o cronograma fiscalizado. A hidrelétrica São João II também justificou o atraso pelo fato do Instituto Ambiental do Paraná, órgão responsável pelo licenciamento ambiental da usina, possuir resolução e termo de referência para o licenciamento de empreendimentos hidrelétricos, a resolução SEMA IAP nº 9, em que uma das exigências para a entrada do pedido de licença de instalação do IAP era a anuência da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná à conclusão do empreendimento. Acompanha-se o entendimento da SCFG de que tal fato não deve ser conhecido como excludente de responsabilidade, uma vez que se trata de algo conhecido pelo agente, antes mesmo da inscrição do leilão. Trata-se, portanto, de risco assumido pelo empreendedor. E, dessa maneira, por entender que eventos apresentados pela autorizada não caracterizam o caso excludente de responsabilidade do agente pelo atraso, julga-se que o pedido de alteração do cronograma de implantação da PCH São João II deve ser indeferido. Esses processos, conforme comentei, é importante ter a visão da concessão, da fiscalização e da procuradoria. Então, a gente tem, por praxe, fazer o questionamento para a SCG, para a SFG, entretanto, no caso específico, diante dos eventos apurados, mostrou-se que não era necessário fazer o questionamento da própria procuradoria, pois já se tinha elementos suficientes para se tomar uma decisão. Então, a partir de tais argumentos, do que consta no processo 48500001994-2010-57, voto por indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação da PCH São João II, otorgada a hidrelétrica São João II, a SPE, localizada no município de Prudentópolis, estado do Paraná. É o voto. Em discussão, na verdade, André, entendo que em situações que tem também a questão comercial bastante envolvida, também a própria CRM. Verdade. Verdade. Agora, nesse caso, não afeta a situação comercial. Nesse caso, não. Agora, apesar da manifestação da SFG, gostaria de destacar um ponto quando a gente argumenta. Olha, o cronograma que foi para a portaria foi aquele que apresentei no ano da habilitação. Quando da habilitação, o leilão estava previsto para janeiro, depois realizam o leilão em abril, maio. É claro que precisa ser feito um ajuste. Ou seja, o simples argumento do cronograma ter vindo do agente, ele veio diante de um cenário. Se esse cenário mudou, esse argumento não sensibiliza. Mas, diante do conjunto como um todo, acho que, de fato, também não deve prosperar o pleito. Ok. Votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação da pequena central hidroelétrica PCH São João 2, otorgada a hidroelétrica São João 2 SP limitada, localizada no município de Prudentópolis, estado do Paraná. Próximo item. PCH. PCH. PCH.